Tudo bem, Paula? Tudo ótimo. Bora, bora... Muito bem acompanhada. É, bora reencontrar a Xanaya? Bora. Aí você vai chegar esse grande momento aqui, meu Deus. Ai, gente, entrevista exclusiva. Aliás, uma entrevista de um jeito que você nunca viu. Eu e Paula entrevistando o Xanaya, que tal? Nada mal. Domingo à noite, a gente se vê. Vem aqui, gente. Olhe todo mundo. Bom, só dança. Todo mundo vai aqui. Here, put the hat down, just down.